Hoje tá uma lua cheia rapaz e lua cheia combina com o que? Com um calzinho meio assombrado né não? Então se embora! Aô povo do mato, como é que vocês estão? Acabei de acender a fogueirinha, então vocês já sabem né? Pega o cafezinho se for de manhã cedo, se tiver me assistindo de manhã cedo, se for de noite, pega um leite aí pra tomar e vamos ouvir o calzinho aí rapaz! Hoje o caos é de onça preta rapaz, e pra combinar com essa onça preta não é que tinha um burrão preto de quase 2 metros de altura, um bruto de um burro rapaz Eu fui trabalhar numa fazenda, lá pros bandos do General Carneiro, uma fazenda longe rapaz Você entrava na BR-070 ali, entrava numa vicinal ali, andava mais de 100km dentro dessa vicinal e ia chegar lá perto do Rio das Morte E tá, não é foi? E demorando, demorando pra chegar nessa fazenda, eu falei rapaz, não vai pro fim do mundo mesmo rapaz Tá, chegando nessa fazenda, a fazenda bonita rapaz, a sede antiga, diz que a fazenda tinha 70 e poucos anos A sede bonita assim, um curral do lado, passava um corgo atrás da casa assim, e logo atrás do corgo já tinha um morro E atrás desse morro já era um vale, coisa mais linda rapaz, verdinha assim, o ano inteiro verdinha, aquela coisa mais linda, aquelas arvonas No outro dia assim, eu fui dar uma caminhada, uma andada, que nós ia começar a mexer com o gado Andei assim pra lá e pra cá, mas o rapaz, ele foi mostrando o vale, assim, aquelas coisas bonitas Eu falei, moço, aqui deve ter bicho demais rapaz Ele falou, rapaz, aqui é o refúgio da bicharada aqui, aqui é bom demais Todo tipo de bicho tem, pra você ter ideia, até búfalo tem aí, ó Que a fazenda aqui, nós tínhamos búfalo E os búfalo, você sabe como é que é, eles arrebentam cerca, somam pro mundo aí Então tem até búfalo aí, mas nós não achamos ninguém pra caçar esses trenhos Eu falei, rapaz do céu, não tem coragem não, esse bicho é bruto demais Mas tá, aí nós foi trabalhando, mexendo, lidando Primeiro nós foi ver o negócio da cerca, que a cerca das divisas tá tudo arrebentada já, né Nós foi arrumando a cerca, aquele negócio todo Arrumamos algumas partes, as partes mais difíceis nós foi deixando pra depois Que eram as partes mais perto do corvo Que sempre essa perto do corvo rebenta mais rápido, né Aí tá, logo o capatai chegou, falou, ó rapaziada Sumiu um gado, umas 7, 8 cabeças de gado sumiu Eu tô achando que passou naquele local lá, onde vocês não arrumou ainda Que é perto do corvo, eles devem ter desembestado pra aqueles lados do corvo lá e descido Vocês vão ter que ir lá, porque não tem como deixar esse gado muito tempo lá Porque tem muita cobra lá, e muita jaracuçu Então vai perder reis, vai sumir no mato, onça vai pegar Aqui tá rondando muita onça, então vocês tem que ir pra lá Fumo nós então, eu sou um caboclinho bem mandado, rapaz O cara pediu o trem, eu faço na hora Eu chamei o caboclinho falando, bora rapaz, bora Ai, eu não sou muito de montar em burro, em mula, em nada Mas lá a tropa inteira era só burro e mula Falei, rapaz, escolhe aí, ó O cara botou assim, pareadinho e falou, escolhe Falei, hum, não sou bom pra esse trem, rapaz Eu falei, quer saber do negócio? Já que é pra cair, já que é pra se arrebentar no chão Eu vou pegar esse burrão preto aqui Falou o amoroso, olha o nome Olha o nome do burrão, amoroso O amoroso, rapaz, moço, esse burro vai te derrubar bacana Mas escolheu, acabou Falei, não, não dá nada não Qualquer um descer que eu escolhesse, eu ia levar o tombo mesmo Escolhi, arriê, ajeitei, bacana O outro rapazinho pegou uma mulona bonita, rapaz Mulona varia 12 conto, rapaz Pensa numa mula bonita Ajeitou, tá, tá, tá Foi descendo, chegamos Moço, é bom demais, rapaz Quem já mexeu com o gado sabe como é que funciona É bom demais Você andar num corgo, numa mata com o cavalo, com o burrão No caso ali era o burrão, né E o rapaz com a mula É bom demais Você vai andando, trocando ideia e tal Nós foi descendo Pegamos o corgo, descemos Entramos naquela quiçaça toda E fomos descendo o corgo Já achamos a batida do gado E fomos indo, fomos indo, fomos indo Aí eu comecei a sentir que o burrão tava refugando Tava começando a ficar duro demais Falei, vai, mas tá errado isso aqui Logo eu senti um cheiro de podre Cheiro de carne podre Um trem esquisito Eu falei, moço, mas tem bicho morto aqui, será? Aí o burrão empacou de uma vez Tava tipo num banhadinho As canelas do burro já tinham descido É um banhadinho, aquele barrinho As canelas dele desceram no barro Falei, moço, mas empacou pra desgramar mesmo Eu tentei ir, ele não foi O rapaz, mete a espora, mete Eu falei, meti a espora Falei, moço, mas não quer ir não E sentei assim, inquietei Mas tá errado isso aqui Você sentiu o cheiro de podre também? De carne podre? Ele falou, senti Só pode ser onça, rapaz Eu falei, só pode ser onça Porque não faz sentido Um trem esquisito deixa um cheiro esquisito desse Do nada E o burrão parado desse jeito A mula tinha ficado As orelhas da mula Parecia um satélite assim Rodava pra lá e pra cá o tempo todo Eu falei, moço, é onça mesmo Não tem boca não A mula dele tá andando tranquila Mas a orelha dela rodava que nem o Zé Telo Falei, é onça, pô É onça, pode largar de mão Aí nós fui tentando Eu desci do burrão Tentei puxar ele Ele não vinha Meti a lapada nele Ele não vinha Falei, moço, nós vai ter que Eita, pô, o fogo aumentou Agora pra caralho Mas vai ter que largar esse burro aí Porque esse burro não vai querer vir não Ele falou, não, não tem como largar não Rapaz, você tá doido Falei, não, então bora Eu vou montar nele de novo aí Você pega um pedaço de vareta Um trem aí Senta no lombo dele Que eu vou já meter a espora Ele foi lá Pegou a vareta Sentou no burrão Eu meti a espora O burrão pulou Falei, moço, agora vamos embora Essa onça tá perto aqui Deve ser uma dessas onças Que o rapaz lá falou Que tá pegando gado aí Vamos subir lá pra cima Tem uns cachorrão Trela os cachorros E vamos descer Que ela tá perto por aqui Fomos indo, fomos indo Quando nós Foi pra pular o corguinho Pra passar Pra poder subir o carreador E subir pra sede Nós já vimos o rastador dela Fresquinho, rapaz Fresquinho, fresquinho Chega tava moiadinha Assim no banhadinho Que ela passou no banhadinho Ela pulou Chega tava Que ela pulou do banhado Pra parte mais checa E tava moiada assim Falei, ah, Deus, grana Mas nós pega essa onça é hoje Chegamos lá assim Trelamos os cachorros Avisamos o rapaz Falou Aí tinha um rapazinho assim De uns 15, 16 anos Eu quero ir, eu quero ir Falei, bora, rapaz Bora lá Vamos ver como é que é esse negócio Já caçou Ele, nu, rapaz Primeiro eu vejo que eu vou caçar Aqui onça Ó O trem caiu ali Primeiro eu vejo que eu vou caçar onça Falei, bora Vamos simbora Aí pá, arrumamos o trem Descemos Cada um com a sua espingardinha O negocinho todo Fomos descendo de a pé mesmo Os cachorros triando Logo os cachorros sentiu Começou a ir E foi, 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 foi Pá, pá, pá Aquele piseiro Aquele mal de quento Rapaz, esse negócio É trem bagunçado Aí acuou E nós estávamos mais pra trás Os cachorros lá na frentão Os cachorros tinham descido Aquele vale Eles estavam num banhadão Que tinha lá pra baixo Que era uma represona natural Tinha lá pra baixo Onde quando caçava anta Sempre as antas desciam pra lá E estava latindo Pra aquele lado de lá Ainda foi descendo Era meio longe Dava o quê? Dentro da mata Pra vocês verem 700, 800 metros Dentro de mata Descendo É longe pra caramba Vocês sabem como é que é Então nós foi descendo devagarzinho Que era decidona Tinha uns morros assim Foi descendo devagarzinho Aquele negócio todo Nós chegou lá A bichona estava em cima do pau Assim Um pau de óleo Mundo de um pau de óleo O pau não tinha nem galho Eu não sei como é que ela subiu Naquele trem Ela subiu Tá lá na copa Lá Puta Que uns pariu Rapaz E os cachorrão latindo E arranhando a árvore Que piseiro todo Aí o rapazão falou Eu vou atirar Eu falei Não pode atirar Pode atirar Que eu não quero atirar Nesse trem não Pretona Rapaz O zóio O zóio O medo que eu estava O zóio dela Eu não sei nem se era O zóio é amarelo Mas pra mim O zóio dela chega Estava vermelho De raiva Ela olhava pra nós Assim O zóio dela chega Esbirrava pra fora Assim Aquele piseiro Aquele trem esquisito Aí o rapaz Falou Eu vou atirar Apontou E pau Meteu o tiro Do pau do óleo Onde ela estava Tinha um carvoeiro Assim do lado Assim E do outro lado Tinha um pé de Pé de pau Que eu não sei nem o nome Um pé de capitão Que era parece Daquele Na hora Nossa Foi a coisa de louco Ele meteu o tiro Antes do tiro Resbalar nela Ela pulou Nesse pau De Nesse carvoeiro Desse carvoeiro Ela foi pra esse capitão Aí tinha uma baixadinha Assim Que fazia uma curva Assim do lado Já descia no mato E sumia pro matão Ela pulou Aquilo Desceu E sumiu no mundo E os cachorro Pau 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 Falei Moço Mas que onça Do diabo Rapaz E foi Foi Aquele piseiro Louco Chegamos lá Na frente Assim E nós correndo Junto Que ali Nós endoidou Fomos correndo Correndo Triando Aquele piseiro E o cachorro O menino O meninão De 15 anos Tropicou no cachorro E virou aquela Marcega louca Aquele piseiro Só de que ele Estava sem espingarda Rapaz Você imagina o cara Tropicar num cachorro Com espingarda Nas costas É perigoso E foi Aqueles etelos Todos Chegamos Assim Só de lembrar Desse Me dá um trem Ruim Rapaz E pensa O perigo Que nós passou Essa onça Pulou Assim E já pulou Em cima Da árvore E foi Se rasgaiando Assim Ela foi pulando Subindo em cima Da árvore O trem mais esquisito Do mundo Parecia gente Andando assim De quatro pés Coisa mais esquisita Do mundo Subiu na árvore Assim Parou Lá Rapaz Vamos largar De mão Dessa onça Eu com medo Eu estava com medo Não tem boca Rapaz Não Nós está com espingarda Aqui A bicha está no pau De novo Falei Larga a mão Desse trem Onça preta É perigoso Se você atirar Nessa onça Mal atirada Ela vai pular Em nós Aqui Nós meio embaixo Assim Dava o que Uns cinco Seis metros De distância Ela lá em cima Uns quatro Uns quatro Para cinco metros De altura Se você errar E se tirar Ela vai pular Em nós Aqui Esse trem É vingativo Até que eu convenci Eu falei Larga a mão Desse trem Que esse trem Vai dar peteco Ela largou De mão Que ele piseu Todo E deixou O cachorro Não quis largar Nem a pau Falei Bora E meti a lapada No cachorro Fomos embora Chegamos na série Falei Ó rapaz Nós não matamos A onça não Falei Mas como Eu estava escutando Daqui da série O barruado Dos cachorros Deve que acuou Mesmo Falei Não Nós acuou Na primeira Cuada Ela pulou O corvo Vazou Na segunda Viu o trem Feio Se tivesse atirado Naquela onça Ela tinha pulado Em nós Falou Não rapaz Mas vocês É fror demais Aquele piseiro Todo Eu falei Não Para com isso Eu vim aqui Foi para trabalhar Não foi para estar Mexendo com bicho Endemonhado Não Vocês ver Rapaz Quem acompanha O canal Sabe Eu sou um caboclo De palavra Um caboclo De respeito E eu tenho opinião Eu não vou estar Mexendo com qualquer Trens comunguento Não Porque Como diz um amigo Meu O coco é seco O negócio Não é fácil Não Mas é isso Ai meu amigo Espero que vocês Tenham gostado De mais um Caos Eu sou ruim Para pedir like Não gosto Mas quando é Caos Meia noite Meia noite 35 Estou contando Caos Bem tarde Porque tem um Vizinho meu Que vive Com o som Ligado Fung Aquele piseiro Todo Não deixa Eu estar fazendo Vídeo Que eu gosto De contar Caos É assim Na fogueira De noite E o desgramado Não deixa Desligou o som Agorinha O peste Mas é isso Meu amigo Um abração Deixa o like Se inscreva No canal Assiste mais um Vídeo nosso Um abração Forte No seu coração E vamos dormir A mulher deve estar Com raio de mim Que eu estou Para fora Falou